Música Olá galera, pessoal que me acompanha no Dicas e Pescas Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um chicote que substitui o girador de 3 Esse chicote é muito usado para pesca de praia Mas ele é mais usado mesmo para pesca do roubal e da pescada Por que? Porque ele é um chicote 100% seguro E é muito usado naquelas varas de roubaleira Onde o pessoal pesca em decks e também em embarcações Aquelas varas roubaleiras enormes Então material, eu estou usando aqui gente um flúor de 40 da GESOL O que foi o mais próximo que eu consegui para poder dar maior visualização também para vocês Porque com outra linha ou com outro tipo de material eu não ia conseguir fazer o nó Então esse aqui é um de 40 O ideal seria isso, é isso mesmo Você vai ter que usar um flúor carbono por causa do roubal ou da pescada Você vai procurar na sua casa de pesca aí Esse chumbo que vem com o girador Não sei se dá para vocês verem Esse aqui é de 15 gramas Mas eu vou fazer depois um vídeo Caso você não encontre Como é que você faz esse tipo de chumbada Muito simples, muito fácil Isso aí vai ficar para a próxima Vai precisar também de um girador Um giradorzinho Um giradorzinho E um girador com o snap Que vai ser usado na sua linha principal Então isso aqui é mais para você ter já engatado na sua linha principal Porque aí depois você vai chegar e só fazer a troca aqui Lembrando que esse tipo de chicote É para o camarão vivo E também vai precisar do anzol Eu vou usar esse anzol aqui Ele é até um pouco grande Mas você pode usar um menor Ou então um marocel Um pouco Uma pernada um pouco mais longa Quanto mais leve o material melhor Dá mais sensibilidade Ok Então vamos para a montagem Vai pegar um pedaço de linha Apesar que já está aqui Vai pegar um pedaço de linha Mais ou menos Um metro e vinte Um metro e trinta Para você fazer a pernada Eu não vou fazer uma tão longa Porque senão Vai dar trabalho aqui Então vamos lá O primeiro passo é o que Você vai pegar e vai fazer uma laçada Assim Certo Em um vídeo que eu falei Que eu tenho um chicote de caissar É o mesmo exemplo Aqui Quando você dobra É a metade do tamanho Que você vai usar Então Como eu vou fazer um chicote pequeno aqui Só para demonstração Porque o ideal seria um chicote grande É Eu vou fazer só essa parte aqui Assim menorzinha Para vocês poderem ver Então você vai pegar aqui na mão Vai dar uma volta Está vendo Vai fazer um Vai dar um giro Certo Vai pegar aqui Vai colocar dentro Tá E mais uma vez Eu estou fazendo bem devagar Gente Porque Eu tenho que olhar Para a câmera E tenho que olhar Para ver se eu não estou saindo Fora de foco Ó São duas voltas E para vocês também Aprendendo Tá Porque isso aqui na hora Depois que você pegar a prática É muito rápido Tá Aí o que você faz Você lubrifica Não vou fazer Tá E aperta Ó Simplesmente o nó cego duplo Tá Tá feito Certo Agora que vem o pulo do gato Você vai pegar aqui Vai esticar o seu chicote A frente Vai por essa parte Para trás Vai pegar uma ponta aqui A outra aqui Tá Vai fazer isso aqui Vai cruzar uma na outra Cruzou uma na outra Ok Joga para trás Joga para trás Tá vendo aqui Vai aparecer um oito Pode ver aqui Vai aparecer um oito Certo Aí você já faz isso aqui Ó Pega aqui Como se fosse um nó alemão Fazer uma emenda Tá Vai dar sete voltas Uma Vou prender aqui Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete voltas Ok Fez as sete voltas O que você faz Passa Por dentro Tá Vai pegar aquela parte E passa por dentro Aí agora aqui O que você faz Solta tudo Tá Soltou tudo Você ajusta Para que o nó Passe E fique bem aqui Ó Tá Bem no meio Do caminho Tá Ele vai ficar depois E o que você vem fazendo Vem puxando Vem puxando Vem puxando Vem puxando Vem puxando Ó Ó Ó Vem puxando Aí aqui você dá uma paradinha Ajusta o nó Para ele ficar depois Só um pouquinho Para ele ficar junto Tá Ó O nó passou Tá O nó está passado Então agora é só puxar Lubrificando E puxando Lubrificando E puxando E ajustando Chegou no final Tá lubrificado Dá o aperto finalzinho Ok Ó Matou Matou Bem pertinho Vamos ver se a câmera Vai pegar Vamos ver Bem devagarinho Olha aí Tá Ele vai ficar assim Um T Ó Aí você fala Qual é a diferença Bom Agora que você vai saber Você vai pegar aqui Ó Qualquer uma das pontas Depois de apertado Com seu Cortador Bem pertinho Tá Pega uma das pernas Aqui E Corta Logicamente Que o meu ficou pequeno Tá O meu chicote Ficou pequeno Para poder fazer demonstração Gente Vocês vão fazer um chicote Maior que esse Tá Na base De uns Cinquenta Não É Trinta Quarenta Cinquenta Centímetros a mais Depende da maré Tá Aí Tá vendo Aqui Vai o anzol Então o anzol É Eu não preciso muito Falar o que vocês vão fazer Né Então você vai pegar aqui o anzol Tá Sempre assim Né Tá Quatro A cinco voltas Vai depender de você Voltas aqui Coloca no lido do anzol Você dá esse nó Ou dá o nó enfocado Aí vai de você Use o alicate Para não se machucar Para dar o aperto Certo Pronto Lubrifica Sempre lubrificando Corta o excesso Para não espantar o peixe E já dou mais uma dica É Vocês conhecem aqueles Aquelas miçangas De fluo carbono Ou de De fluorescente Desculpa Vocês podem colocar Uma miçanguinha pequenininha Antes de colocar o anzol E também um stopzinho Para ela ficar bem perto aqui Aí na pescaria noturna Chama mais atenção do peixe Tá A segunda parte Também vou explicar uma coisa Em maré de quarto Vocês podem deixar É Esse tipo de nó Mais próximo Do girador Por que Como a maré Corre menos Na maré de quarto O ideal é que fique Mais próximo do girador Para o camarão Se movimentar mais Tá Quando está correndo mais Você bota um pouco Mais perto do chumbo Aí vai de você Você pode usar Mais de uma pernada Também Tá Mas aí seria Para pescaria de praia E para outro tipo de ispa Bom Aí aqui Numa extremidade Você vai colocar O seu girador Colocando no girador Ok Quatro Cinco voltas Aqui eu coloquei O nó Comum Não é o nó de pesca Vou colocar esse aqui Enfocado Para vocês verem Como é que é Vai lá Depois você vem Voltando dentro do olho Puxa Depois enfoca Pronto Também Corta o excesso Esse aqui É o que vai Na sua linha principal Que você vai pegar Se tiver que fazer Mais chicote É deixar pronto Aí você já tem ele pronto Aqui seria O da linha principal Que veio para cá E pegou E no final O último A ponta É A chumbadinha Tá Aqui Mesmo esquema Faz as quatro voltas Tá feito Ok Então o chicote Agora está pronto Tá Vídeo meio longo Aí como é que você faz Para iscar o camarão Todo mundo sabe Que é entre o olho E a crista Bem pertinho da crista Esse aqui logicamente É um artificial Da TNT Mas eu vou colocar aqui Para vocês verem Bem no cantinho E deixa o camarão lá Vai ficar nadando Né E está aí Pronto o seu chicote Para pesca Com o camarão vivo Para roubá-lo Ou pescada Ok Espero que tenham gostado Do vídeo Eu peço Para vocês Que não são inscritos Se inscreverem no canal Para dar um like Zinho aí Para ajudar o canal Na evolução do nosso canal Crescer no canal E acompanhar nossos vídeos Ok Lembrando que temos o app Para vocês baixarem no celular E acompanhar as novidades Sempre que tiver aqui Sai no youtube Vai aparecer lá também Curtir a nossa página no facebook Dicas de pescas E também o nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br Ok Um abraço pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau